Música O Ministério da Educação se realiza a construção da Escola Hamotuk Reunida Atos Ruaresen Mas que o governo anterior se realiza a construção da Rehabilitação da Escola Senul Ruaresen E o território nacional se realiza o projeto comunitário, mas que condição da Escola no Facilidade da Escola Barac se continua a se realizar Também o governo atual do Ministério da Educação continua a prioridade onde resolve o problema siranei Não é, mas não o estudante siranei, mas o processo de aprendizagem onde garantia a qualidade da educação no Timor-Leste O Ministério da Educação continua a ter o orçamento de construção da Escola Sira Mas bem, os dados de 1.200 e tal escolas, desculpa, salas de aulas, mas precisam continuar a construção e a reabilitação E os dados de 1.200 e tal, infelizmente, os dados de escola são tão, 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 desastres naturais Então, a amnidade aumenta tanto. Dela Ruma é uma rede, é um orçamento barato Mas bem, escolas de Timor, não é? Lá, hoje, tuan, há áreas remotas, a escola, da Ruma é Sala Tolo, da Ruma é Sala Lima Então, a gente continua o esforço, não é? Há ter garantido que isso E não no governo constitucional, pelo menos, ele resolve o problema siranei Escolas em Nurecen Rat, nem bem governo anterior, há dia, mas canessam Aileu, Escolar Rito, Ainaru, Escolar Nen, Balcau, Escolas em Nurecen Rito Bobonaro, Escolas em Nurecen Ida, Cova Lima, Escolar Walo, Dile, Escolar Rito Ermera, Escolar Lima, Lauten, Escolar Lima Liqueza, Escolar Rat, Manatuto, Escolar Tolo, Manufar, Escolar Nen, Noviqueque, Escolar Rito Escolas iranibê, Tamaona, Plano, Ministério da Educação, Rodihalo, Rehabilitação Se fazeadamente, no Ministério da Educação, Mosque, continua o apoio à emergência Bem, Hira, Precisa, Rodinormaliza a condição escola no processo de aprendizagem Dilma Suzete e Gasparina de Souza, D.M.